E olha só que legal essa história, a série Jezebel, que é a mais nova minissérie bíblica aqui da Record TV, já está em produção. E parte dos figurinos, dos personagens e também os tecidos usados no cenário são produzidos aqui no Paraná, em Maringá. E tudo é feito artesanalmente, veja só. São 5 metros de uma bandeira de cor viva, feita mesmo para chamar a atenção. Então, totalmente produzida em seda, carrega um símbolo que logo, logo vai ser conhecido por muita gente. E essa daqui é só uma das 10 bandeiras desse tamanho que vão ser utilizadas na nova série bíblica da Record, Jezebel, a Rainha Má. Quem está aqui do meu lado é o Gustavo, porque ele é o responsável por toda essa fábrica aqui em Maringá que cria essas bandeiras. Como é que é isso, Gustavo? Jezebel, a Rainha Má, viveu há 3 mil anos do Velho Testamento. Religiosa, cheia de conceitos, normas, regras, sempre foi muito exigente e perpetuava nela essa cor vermelha e o amarelo. E nós, aproveitando aquilo que nos foi informado e aquilo que a gente pesquisou, transformamos isso aí em bandeiras, em todo o figurino e para servir todo o elenco dessa novela. Agora, tudo isso daqui é seda? Isso aí é 100% seda. A forma daquela seda artesanal que o casulo feliz sabe fazer. Para tudo isso ficar perfeito na tela da Record TV, existe um projeto que a fábrica recebe meses antes. Esse projeto, eles nos dão uma ideia e fazem um pedido dentro das necessidades deles. Nós pegamos isso aqui e transformamos há 3 mil anos atrás o que seria apresentado, o que seria viável naquela época para construir. E nós tentamos transparecer este projeto naquilo que nós fazemos, como por exemplo, esse tipo de flâmula, ou essa bandeira grande, com todo o sol igual a rainha usava, dentro disso aqui que é a programação. Cada bandeirão desse leva no mínimo 3 dias para ficar pronto e 30 pessoas estão diretamente envolvidas na produção. A seda agora está fazendo o acabamento do sol. Este sol aqui, ó, este sol aqui, ele tem o outro lado. Tá? Então, que a gente, a gente tem que tirar e fazer ele ficar certinho. Então, o que ela está fazendo para construir esse sol ficar desta forma? A empresa existe há 30 anos. Nesse tempo, fez cenários e vestes para 11 séries da Record TV. Entre elas, Rei Davi, Os Milagres de Jesus e Os Dez Mandamentos, que também virou filme. Outra característica aqui é o local, que fica no Jardim Santa Felicidade, um dos bairros mais carentes da cidade, que tem 400 mil habitantes. E praticamente todos os funcionários são moradores do bairro. É o caso da Maria. Maria, quanto tempo trabalhando aqui? Três anos. Três anos? Muito difícil fazer isso daqui? No comecinho, é. É? Demora para aprender? Demora, demora bastante. Hoje já vai? Hoje vai, vai que vai. A Elisete trabalha aqui tem quase 15 anos. Esse tempo todo, deu para ela a experiência necessária para cuidar da parte final da produção. Como é que é saber que milhões de pessoas vão ver isso aqui depois? Ah, a gente fica feliz, né? Principalmente quando alguém liga para você, Oi, TV, o que você fez na televisão? Alguém está vestido, não sei o que. Ah, é uma felicidade tão grande. Eu fico muito feliz. Não dá um nervosinho de tentar fazer ainda mais perfeito, algo assim? Ah, dá. Dá sim, né? Porque é uma coisinha muito delicada. Você tem que dar aquele toquezinho aqui e ali para ficar perfeito, né? Todos aqui têm uma coisa em comum. Amam o que fazem. E todo esse amor já é passado para novas gerações das famílias. Caso da Bia, neta do Gustavo. Se depender deles, ainda serão anos e mais anos participando das mega produções na tela da Record TV. Minha esposa trabalha aqui, meus filhos trabalham aqui, trabalharam aqui meus filhos. E hoje tem a Bibi também que trabalha aqui. É funcionária também. É mesmo? É, funcionária. Quando está de férias, ela fica aqui junto com o vovô. Vamos lá. Vamos. Obrigado.